Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do viracrédito da neon pagamentos que tem muitas pessoas utilizando o cartão de crédito A partir do viracrédito se prepare que vem alteração aí e o e-mail se segue assim seu viracrédito começa Rendendo 105% do CDI e chegando até 113% do CDI optando pela mudança vamos transferir o viracrédito E demais investimentos para o novo CDB da neon já com desconto de IOF e IR os rendimentos e os centavos Resgatados serão transferidos para o saldo da sua conta prontinho seus investimentos migrados Começam a render aí logo abaixo ele deixa a opção para os clientes que não desejam fazer essa Migração mas vou logo adiantando para você que não adianta nada você não fazer a migração porque Vai acontecer o seguinte não optando pela mudança a partir do dia 31 do mês 7 de 2023 não será mais Mais possível adicionar valores ao seu saldo do viracrédito e investimentos atuais seus investimentos Atuais serão resgatados para seu saldo no dia 30 do 11 de 2023 valores disponíveis no viracrédito Utilizados como limite no cartão serão resgatados bom pessoal como vocês podem observar a neon pagamentos Que também possui o seu cartão de crédito que também é vinculado essa opção do viracrédito Muitas pessoas conseguiram o cartão de crédito a partir dessa opção que nada mais é o viracrédito Que um CDB cartão de crédito assim como você já encontra no pagbank banco inter c6 bank e tantos outros Que utiliza dessa mesmo mecanismo para oferecer um cartão de crédito para diversas pessoas que teoricamente Não teriam chances de ter um cartão de crédito o que acontece é que alegando mudanças na taxa de rendimento Desse investimento a instituição financeira está praticamente meio que descontinuando entretanto como a neon pagamentos É uma instituição difícil de você se comunicar com eles para saber qualquer posicionamento da instituição financeira Até esse momento não sabemos o que vai acontecer após a finalização dessas duas datas aqui caso você não opte E também a questão de que você não vai poder mais fazer novos investimentos nessa opção O que vai acontecer com as pessoas que já tem cartão de crédito a partir da opção viracrédito Levando em consideração que eles estão alterando Você não vai poder mais adicionar dinheiro a partir dessa opção e muito provavelmente essa opção está sendo descontinuada mesmo E você vai passar a fazer os seus investimentos nessa outra opção aqui de CDB de liquidez diária garantida pelo FGC Com até 113% de rendimento do CDI aí resta a gente esperar e aguardar pelo posicionamento mais direto mais concreto a partir da neon pagamentos Para sabermos o que vai acontecer com os clientes que tem cartão de crédito atrelado a esse investimento E aí pessoal qual que é a sua opinião deixa aqui abaixo no campo dos comentários e vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou